O fato das pessoas às vezes estarem em casa, ouvirem assobios, às vezes não desenvolver algo dentro da casa, como a gente pode ver nesse sítio alguns relatos já? São variáveis, né? Tudo é muito variável dentro do contexto de cada situação, de cada indivíduo. Nem sempre o assobio significa algo fora, pode ser a pessoa com a sua percepção, pode ser uma energia querendo se comunicar. Então nós precisamos trabalhar um ambiente, ver, a pessoa precisa prestar atenção, a sensação que ficou dessa comunicação boa. Você é boa porque vem coisas boas. Se eu ficar meio assim, é, então eu me preparo para que venha algo que eu não estou preparada.